Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o meu, o seu, o nosso canal, Nardos Exploração e Relíquias. Bom pessoal, estou aqui para filmar para vocês mais uma igreja aí, tá? Vou pedir permissão aqui para a moça e aqui ela fica no centro praticamente aqui, divisa com a rua Áureos Machado. É uma igreja onde ela estava lá, uma igreja lá perto da rodoviária e motiva a construção da rodoviária, ela desceu, foi feita aqui, mas para baixo um pouco, né? Não ficou tão longe, mas ela ficou um pouco diferente e vou estar mostrando para vocês aí, por fora, primeiramente e depois por dentro. Pessoal, se inscreva no canal, tá? Toque o sininho, comente, compartilhe esse vídeo aí e vamos aí ver o que tem aí de maravilhoso aqui, tá? Beleza? Acompanha comigo aí. Bom pessoal, estou aqui na frente, né? Aqui eu vou, aqui no jardim, pegar um pouco a frente dela, tá? Essa é uma igreja aqui, ó, ela não é igreja antiga, ela é uma igreja onde eu falei para vocês, ela era construída de uma forma diferente, né? Ela era daquelas modelo antigo lá na rodoviária e como teve reforma lá na rodoviária, ela foi trazida para cá e feito outra de um estilo diferente, tá? Eu achei muito bonito esse jardim, esses pinheiros aqui e é gostoso, é importante, né? Geralmente toda igreja, elas têm um jardim, né? Um jardinzinho. E aqui, pessoal, tem um outro prédiozinho aqui do lado da igreja mesmo, né? Então, ela está mostrando o jardim, a lateral dela aqui, ó, né? Lateral. E eu vou mostrar para vocês que ali ela tem uma cúpula, muito interessante. Ali, ó, vamos filmar a capelinha ali, ó, né? Tem uma capelinha ali, tudo de pedra, pessoal, ó. Tem um cruzeiro, ali está escrito Missões, 23 do 6 de 1991, Unidos em Cristo. Feito em pedra. Eu não vou ali filmar de frente porque eu não quero pisar na grama, a gente tem que respeitar. Ali tem aquela praquinha ali, ó. Problemas com drogas. Se você quiser parar, podemos ajudar. Grupo Libertação Narcóticos Anônimos. Então, eles trabalham com ajuda também, né? Pessoal, aqui, ó, capelinha, fizeram uma capelinha, tudo de granito, né? Pedra brita, né? Pedra brita. Eu vou estar entrando aqui dentro. Aí, ó. O teto é feito de um concretinho. Não sei o que que é isso aqui, acho que é de queimar vela. Ali já tem até um isqueiro, ó. Tem bastante imagens aqui. A data que foi feita, a data de 25, ali está escrito 25 do 4 de 2000. Tá aí, pessoal, a gruta. Parece aquelas grutinhas de caverna, né? Isso aí. Vamos ali na frente. Eu não vou nem pausar o vídeo. Descendo aqui. Aqui, ó. Descer aqui. Vou... Entrar para o outro lado. Aqui, ó. É uma entrada, né? E vou mostrar aquela cúpula. Olha que bonito. Pessoal, vai compartilhando aí, viu? O importante é você assistir o vídeo até o final. Aqui é o estacionamento. O estacionamento é para o pessoal privativo, né? Da paróquia. Vou estar subindo lá agora. Aqui tem um cruzeiro enorme também, ó. Cruzeiro enorme. Vamos subir aqui. E vamos filmar lá dentro. Então aqui é a entrada, ó. Dos dois lados. Ali é a outra porta. Aqui é a cúpula, ó. Muito alta. Acho que dá uns 10 metros. Olha que bonito. Deixa eu pegar a parte. Olha que bonito. Até parece um olho, né, ó. Olhando assim parece um olho. Pode ver, ó. Olha. Olha. Aqui é uma porta simples de latão, né? O que me chamou a atenção também aqui foi o teto, pessoal, ó. Olha o teto, que bonito. Muito bonito o teto. E aqui tem um... Fizeram um trabalho bonito aqui na parede também, ó. E aqui tem vá... Aqui são uns quadrinhos pequenos e entalhados, ó. Olha. Ó, são vários. Aqui é um quartinho do escritório. Detalhes no forro também. Outra porta de ferro. Os cravos. Aqui é a lateral, né, ó. Lateral. Mas as igrejas católicas são sempre bem arrumadinhas, né? As janelas também. Um vitralzinho colorido ali, ó. Em forma de cruz. Outra imagem ali. Aqui. Aqui. Achei muito bonita a minha coluna. Aqui é o púlpito, né? A coluna também. As caixas de som. A adição fica lá em cima. As colunas. Muito bonita, ó. Muito bonita as colunas. Ali foi revestido com um trabalho de mármore. E aí embaixo, esse trabalhado folheado a ouro, né? Os degraus, acho que são de granito. Outro mármore ali, naquele vaso. Muito bonito as colunas, olha. Muito bonito mesmo. Olha. A igreja é até grande, né? Várias janelas. E todos em forma de... Aquele azulzinho em forma de cruz, né? Vou chamar mais essa salinha aqui. E vamos estar finalizando. Acho que aqui é o... O que é que eu posso dizer aqui? Põe no comentário aí. Um cantinho onde as pessoas... Mais reservado, né? Acho que tira pra... Pra oração, né? Acho que é isso. Outra imagem aqui. 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 aqui é aquela representando quando Maria Madalena pôs o lenço no rosto de Jesus é isso aí pessoal saindo aqui agradeço por vocês ter ficado comigo até o final e tem mais outras igrejas ainda pra ser filmada vai curtindo aí, compartilhe e é isso aí pessoal agradeço a todos os inscritos e aqueles que não é inscrito que se inscreva e até o próximo vídeo, um abraço a todos